Nesse mundão é cada um por si moro, mas nas favelas e nos morros ainda resiste a união e o sonho de uma vida digna. É da favela que sai o bom cantor, é sim, é da favela que sai o jogador, é sim, é da favela que sai até modelo, é gente que batalha, dá duro o dia inteiro. É da favela que sai o motorista, do nosso morro já saiu muito artista, pedreiro, carpinteiro, operário, manobrista, e com orgulho falo de coração. Ô seu doutor, não me olhe assim não, não quero a tua esmola, mas preste atenção. Na tua casa, quem lava e quem passa, trabalha até de graça pra defender o pão. É minha mãe, também o meu irmão, sinto tristeza, me corta o coração, vê lá no morro a fome dos irmãos, que só catar latinha pra defender o pão. Eles queriam ter casa com piscina, ter carro bom e viver uma boa vida, mas não é nada disso que acontece meu irmão. Aqui a vida é dura, não pode ser vacilão, e é só Jesus que é a solução. M-C-Tiozinho, na fita. Não pode vacilar, aqui não pode vacilar. Não morro! M-C-Tiozinho, na fita. Obrigado.